Bom estar nesse quadro aqui e receber o ilustríssimo senhor doutor Irlã Melo. Tudo bom, pastor? Meu querido, tudo na bênção? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo certinho? Tudo certinho. Maravilha. Doutor Irlã, o bullying, vamos falar, isso aí é complicado hoje, nos dias de hoje, né, para poder lidar, como uma família, né, no âmbito jurídico, claro, pode lidar com isso. É interessante, pastor Sérgio, e telespectadores, que quando você iniciou a fala, você falou, né, são atitudes de violência física ou psicológica praticadas por alunos, mas o termo bullying é um termo maior do que isso, porque não somente na rede de ensino que você pode ver o bullying sendo aplicado. Se você ver, por exemplo, a origem, né, nós não temos uma tradução nem uma transliteração da palavra bullying para o português. A palavra bully significa brigão, mas o bullying, então, seria o quê? Seriam atos repetitivos de violência física ou psicológica praticados num ambiente que pode ser um ambiente escolar, mas também podem ser praticados num ambiente familiar, pode ser praticado num ambiente de trabalho, pode ser praticado num ambiente, por exemplo, do bairro, onde a pessoa vive e tudo. Como fazer para lidar? A primeira situação, pastor, e mais importante é, você não pode manter sigilo de algo que está te prejudicando. É o que normalmente acontece. Acontece muito, e aí, no caso dos pais, por exemplo, os pais, eles começam a perceber que os filhos mudaram o comportamento e eles não sabem por que mudaram. E muitas vezes mudou o comportamento por quê? Porque ele está sofrendo bullying na escola ou bullying no seu ambiente ali de vizinhos, de amigos. Então, o primeiro passo é não esconder a situação, revelar a situação para que a partir daí possa haver um tratamento. Agora, doutor Irlan, por quais tipos de danos o agressor, ele pode responder na área cível? Então, vamos imaginar que uma pessoa está sofrendo o bullying, né? E a pessoa que está praticando o bullying, ela pode, na área cível, ela pode ser condenada a indenizar a pessoa que está recebendo esse tipo de situação em danos morais e danos materiais. Danos morais por quê? Algo que afeta o psicológico, algo que afeta os sentimentos interiores da pessoa, a ridicularização perante o seu semelhante, as outras pessoas. Isso causa dano moral. Mas também é passível de danos materiais. Por quê? O dano material são os gastos que você pode ter em virtude daquela exposição. Vamos imaginar, por exemplo, que por conta do bullying, a pessoa teve que fazer um tratamento psicológico. Por conta do bullying, a pessoa fugindo, caiu e se machucou e precisa, por exemplo, de um tratamento médico. Isso tudo causa danos materiais que podem ser ressarcidos. E os danos morais também. Uma criança, por exemplo, que não quer mais ir à escola e isso afetou diretamente o rendimento em notas e provas ali, inclui nisso aí também? Interessante, pastor, você falar isso porque existem casos, existem jurisprudências, decisões onde, por exemplo, a escola foi condenada por não coibir a prática do bullying. Existem situações também onde o pai da criança foi condenado porque o menor, ele é inimputável. Ou seja, não tem como se puni-lo na esfera cível, mas você pode punir os responsáveis. E eles também são condenados a pagar uma indenização por conta disso. Escolas, os próprios pais, ou seja, algo que nós vemos que a sociedade tenta evitar. Nós temos, apesar de não ter uma legislação específica em relação a isso, mas se tenta evitar. Você transitou aí, foi na área cível, né? Sim. Agora, e na área penal, é crime? Então, interessante. Existem projetos de lei que tentam caracterizar o bullying como um crime previsto na nossa legislação penal, mas não existe uma legislação específica em relação ao bullying. Agora, a prática do bullying pode caracterizar outras áreas do direito, outras conotações ou outros comportamentos podem caracterizar situações previstas no código penal. Por exemplo, crime de calúnia, crime de injúria, crime de difamação, maus tratos, danos, pode acontecer também, lesões corporais, dentro da prática do bullying. Não entra assédio moral assim nesse contexto, não? Aí a gente poderia já estar falando até do direito do trabalho, mas vamos voltar para o direito penal um pouquinho. Imagina, por exemplo, que a pessoa, ela está sendo, ela pode acontecer no caso do bullying, não somente agressões psicológicas, porque quando a gente fala do bullying, normalmente a gente imagina agressões psicológicas, mas o bullying também se refere a agressões físicas. Até pelo sentido transliterado aí da palavra, né? De ser brigão. Brigão. E como que isso ocorre? Exemplo, fica para a gente aí no sentido físico aí. Pois é, no sentido físico, né? A pessoa começa a intimidar o outro, né? A gente vê muitos filmes, às vezes, de adolescentes, onde a pessoa está chegando na escola, ela tem o seu armário, quando ela vai utilizar o seu armário, o bullying, né? Ou o brigão, ele chega e o que ele faz? Ele impede que ele utilize o seu armário? A pessoa está passando para ir para determinado local, ele coloca o pé na frente para a pessoa cair. Se torna algo de, por exemplo, jogar papéis, gominhas elásticas no outro, clips, essas coisas todas. Ridicularização também, por exemplo, a pessoa começa a chamar o outro com apelidos, com adjetivos pejorativos, né? Em relação, por exemplo, não consegue aprender, aí começa a usar um adjetivo em relação à pessoa. Quer dizer, são práticas reiteradas que fazem com que a pessoa, ela se sinta menosprezada, ela se sinta diminuída. E nós temos casos, inclusive, de pessoas que se suicidam, porque elas não conseguem aceitar aquela situação, se sentem tão penalizadas por aquela situação, que elas acabam tirando a sua própria vida. E é aquela questão da, vamos dizer, até da culpa, né? Quando a gente define culpa, é como se a pessoa dissesse assim, eu sou o erro, e aí o auto-extermínio numa hora dessa é... Porque nessa situação, pastor, todas as pessoas, é como se o mundo conspirasse contra aquela pessoa. E ela se sente derrotada, e ela se sente menor do que todos, e ela perde a razão de viver. Principalmente para pessoas, por exemplo, que não conhecem a Jesus, né? Que é a nossa razão de viver. E aí, a partir daí, elas começam a pensar, eu não vou dar cabo da minha vida, porque eu não faço falta, não vai influenciar em nada a minha falta aqui, eu estou fazendo um favor para as pessoas, porque eu sou um incômodo, e aí as pessoas praticam o suicídio, que é algo totalmente inaceitável, né? Entendi. Como eu disse lá sobre o assédio moral, existe o bullying ali dentro do aspecto do direito do trabalho? Por exemplo, você chegar e chamar assim, aquelas brincadeiras entre colegas, um fala, é uma brincadeira, chama o outro lá, ó o sanguinho, ó o Bruno Rick Martin, assim e tal, tem algum problema nisso? Pois é, se essa prática é uma prática reiterada, e se essa prática tem o objetivo de humilhar a pessoa, você enquadra como bullying. Mas se essa prática é algo para deixar o ambiente mais leve, tranquilo, e se a parte que está, teoricamente, sendo ofendida, não se sente ofendida, a gente não estaria caracterizando isso. Vai pelo campo da brincadeira, da amizade, do coleguismo ali. Exatamente. Agora, se, por exemplo, a pessoa é submetido a situações prolongadas de humilhação, por exemplo, eu tenho determinada meta no meu trabalho, mas eu não consigo atingir essa meta, e por conta de não atingir essa meta, os meus colegas de trabalho vão me ridicularizar, vão me colocar na roda, vão fazer alguma coisa comigo, e aí passa aquele momento e a pessoa continua sendo submetida a isso, como se ele fosse incapaz, como se ele fosse uma pessoa que não consegue atingir as metas, e aí começa-se essa prática reiterada. Muitas vezes, pastor, chega a ser uma agressão velada. Por quê? Porque você percebe que a pessoa é mal vista pelos outros. Pelo meio dela, né? E ela, por exemplo, ela não tem acesso, vamos imaginar que você tem, por exemplo, um ambiente onde as pessoas vão almoçar juntos, e aí, de repente, quando ela chega, todo mundo sai. Para quem está olhando de fora, muitas vezes a pessoa ri, mas para quem está sofrendo a agressão, é algo que constrange, é algo que faz com que ela tenha sentimentos de dor, de autopiedade, algo que não faz bem para a pessoa. É também uma forma de bullying no trabalho. Voltando ainda à questão escolar, especialmente, com as crianças, antigamente, era colocada ali a criança que não sabia responder uma pergunta, era colocada ali em destaque na sala, no cantinho, virada para a parede. Seria, sim, uma tipificação clara disso, onde uma escola, instituição, responderia claramente por isso? Claramente. Por quê? Você está ridicularizando a pessoa ali. Na verdade, no passado, a pessoa imaginava que fazendo isso, ela estaria estimulando a pessoa a mudar de vida, estimulando a pessoa a estudar, mas, na verdade, ela está estimulando as outras crianças, as outras pessoas a tratarem de forma desigual uma pessoa que precisa ser tratada de forma igual. Ou seja, ela está ali e o pior de tudo é que, nessa circunstância, a pessoa está impossibilitada de se defender. Porque como uma criança vai se defender da prática de bullying praticada pelo professor? Pela própria liderança. A pessoa que deveria educar, a pessoa que deveria ensinar, a pessoa que deveria trazer o conhecimento, essa pessoa é o agente causador do dano. Então, nessas situações, tanto o professor quanto a escola, uma vez demonstrada a prática do bullying, eles são responsabilizados no âmbito cível, com indenizações por danos morais, e se houver danos materiais também, e pode haver até uma penalização na área penal. Muito bem. Doutora Irlã, vamos dar uma viajadinha aqui no interior de Minas? Sim, vamos. Então, nós vamos falar agora com a Vanessa Freitas, de Ipatinga, que tem uma pergunta para a gente. Olá, Vanessa, tudo bem? Olá, pastor, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia e você? Tudo jóia. Como é que está? Pastor, é... Pode ficar à vontade. A orientação sua e do doutor Irlã é a respeito do bullying praticado na comunidade, no bairro. Eu tenho uma filha, hoje ela está com 13 anos, há um ano ela foi acusada de ter fotos, de ter fotos, foto nua, e isso não procede. A gente é servo de Deus, a gente tem uma conduta totalmente diferenciada, ela também, criada no Evangelho. e depois disso a minha filha entrou numa depressão muito grande. E há um ano a gente já está lutando com essa depressão, ela está... A melhora é nítida e ela recentemente trouxeram esse assunto à tona de novo. Tem uma semana que trouxeram esse assunto de novo. Como eu procedo juridicamente? Vanessa, só aqui, só por um instante. A sua filhinha tem quantos anos? Há um ano ela tinha 12, ela fez 13... 13 agora. Uma criança, né? Sim. Uma criança. E ela sabe como isso começou? Você sabe como isso começou, Vanessa? Começou... Começou no bairro, começou dentro... Um menino da idade dela queria namorá-la, e ela não aceitou. E... Aí diz dessa negativa, esse menino inventou que ela tinha no Snapchat e tinha enviado também via WhatsApp uma imagem dela só de calcinho sutiã. Depois, esse boato foi que era nua. E isso não procede devido à conduta dela e a vontade de auto-extermínio dela muito grande com isso. Esse jovem teve a minha casa, eu conversei com ele, teve a minha porta, eu conversei, ele tem um ano mais velho que ela, e com essa negativa ele ficou muito nervoso, porque ele queria namorar ela e namorar outra menininha ao mesmo tempo. E ela não queria namorar. Quer fazer alguma pergunta para esclarecer? Não. Vanessa, então o doutor Irlã já entendeu um pouco aí do seu caso, você pode então desligar o seu telefone aí e acompanhar pelo seu monitor. Desde já, eu te agradeço pelo carinho e a confiança com o nosso programa, especialmente aqui com o nosso convidado, doutor Irlã Melo. Obrigado, viu Vanessa? Deus abençoe. Doutor, situação delicada, né? Isso, assim, ilustra exatamente o tema que nós estamos falando aqui, não é? E ela falou no final, a Vanessa falou no final, que a minha filha tem uma vontade de auto-extermínio muito grande. A primeira coisa que eu quero te falar, Vanessa, é que a partir de agora você tem um intercessor, uma pessoa que vai orar por você e pela sua filha, para que o Senhor Jesus possa guardá-la e que ela possa tirar esse desejo do coração dela. Outra coisa interessante é o seguinte, olha só, você sabe a origem e provavelmente essa imagem, se é que ela existe, ela foi divulgada em algum site, como você falou também. É importante que você notifique o site. É possível que numa questão dessa, doutor Irlã, possa haver, assim, uma montagem, visto que até a própria mãe defende o comportamento da filha. Uma montagem ali, ela já está dizendo isso, né? Então, foi feita uma montagem, o que ela precisa fazer? Ela precisa notificar o site, para que ele pare de exibir essa imagem, retire essa imagem. Essa notificação é como? É uma notificação, pode ser feita através de um cartório ou pode ser feita através de um advogado. É importante também fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque através do boletim de ocorrência, se essa imagem não sair desse site, este site é responsabilizado por isso também. Então, passa a ter uma responsabilidade em cima disso. E também ela pode exigir que esse mesmo site preste desculpas ou faça uma retratação por ter publicado esta foto indevidamente. Nessa situação, Vanessa, você que mora aí em Patinho, o ideal é que você possa procurar realmente um advogado para te auxiliar, para que ele possa tomar as medidas judiciais, para que ele possa fazer com que cesse esse dano, cesse essa situação. Agora, em relação ao bullying praticado na comunidade, junto com as pessoas que você vive, os vizinhos e tudo, o que eu te aconselho é que você fale com as pessoas, rebata essa situação, que eu creio que você já está fazendo isso. Se houver, por exemplo, um jornal no bairro, que você também possa fazer um desagravo através do jornal, uma matéria dizendo sobre isso, para que isso cesse e ponha um ponto final. Doutor, eu não sei se caberia, mas uma pergunta até de uma forma pessoal, não sei se vai entrar no âmbito jurídico. Mas, por exemplo, nesse caso, como ela ali deve ser a comunidade, pessoas grandes, adultos, devem estar, às vezes, acesso a essa informação, mas também, por exemplo, outros colegas, porque o agressor aí, o que praticou o bullying, é da mais ou menos na mesma faixa etária. Então, ele deve ter espalhado no grosso para os mesmos da faixa etária também, um grupo de convivência semelhante. Vale, por exemplo, para a Vanessa, se ela conhece, ir à casa dos pais dessas crianças, desses outros envolvidos? É interessante, pastor, porque eu também imagino, por exemplo, ela pode ir na escola, onde a menina estudava ou estuda, conversar com a diretora, e para que eles pudessem fazer uma palestra para todos os alunos sobre essa situação de bullying, para evitar que isso aconteça. Ela pode ir na casa dos pais, coleguinhas dela de escola, para que eles possam também ser conscientizados disso. Outra situação que ela pode ir, ela pode ir no conselho tutelar e falar com o conselheiro tutelar e dizer, olha, minha filha foi vítima da prática de bullying na escola, eu gostaria que vocês dessem uma palestra sobre isso na escola, para auxiliar na educação. Muitas vezes, a escola, ela tem uma questão corporativista de se proteger, ou seja, eu não quero que a minha instituição fique manchada, maculada, por conta dessas circunstâncias. Mas é melhor que todos sejam educados para que isso não aconteça mais. E o que a produção nos informa é que não há uma imagem, é só mesmo o boato, as ameaças, né? Que aí caracteriza do mesmo tamanho. Caracteriza da mesma forma. Não é verdade? Agora, Irlã, então, só para a gente resumir a nossa conversa aqui, o que deve ser feito, então, para ou contra o bullying aí, para quem é vítima do bullying? Pois é, pastor. A pessoa que é vítima do bullying, ela precisa, em primeiro lugar, não ficar com aquilo guardado para si. Ela precisa falar disso para os pais responsáveis, desde que seja menor. Ela precisa também fazer um boletim de ocorrência. Por quê? É importante você documentar. Quando você documenta as coisas, quando você fala aquilo que aconteceu, você evita que outras situações aconteçam novamente. Então, é importante que você denuncie a prática do bullying. No caso de menores, eu aconselho os pais a procurar sempre a direção da escola, conversar, pedir para que eles auxiliem e também procurar o conselho tutelar. Por quê? Porque o conselho tutelar é o órgão responsável por fazer a fiscalização dessas práticas envolvendo menores. Para finalizar, eu quero dizer que, em Belo Horizonte, foi criada uma lei. Esta lei criou o programa BH Trote Solidário e Cidadão, que proíbe a prática de bullying na rede municipal. Infelizmente, nós vemos pouca divulgação disso, mas é importante saber que no nosso município nós temos uma lei específica que trata sobre esse assunto. Então, a melhor situação é denuncie, dê publicidade ao ato para que o agressor não fique mais na clandestinidade. Que maravilha! E um conselho para você, papai, um conselho que eu quero, eu uso, o tomo para mim, recebi e tomo para mim, fica assim, ó, colado. Filho tem que ser junto, exatamente para você saber o que acontece. Às vezes, no almoço, no café da manhã, no jantar, ali à mesa, uma pergunta que você faz pode desvendar aí muita coisa interessante na vida dos seus filhos. Seus filhos, coisas boas e, às vezes, coisas não tão boas assim. E aqui, então, eu me despeço, agradecendo ao meu amigo doutor Irlan Mello, gente boníssima, é o seu advogado aqui no De Tudo Um Pouco.